Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Pater Toys! Olha só o que acabou de chegar da coleção Little Live Pets, My Really Real Puppy Patches! Sim galera, um novo cachorrinho animatrônico muito bonitinho, que você pode cuidar, dar mamadeira e levar pra passear pra todo lugar. Além disso, ele vem nessa linda caixa de transporte. Fala sério gente, vocês sabem que eu amo animais animatrônicos. Então agora bora tirar da embalagem e ver tudo que o Patches é capaz de fazer. E agora eu vou mostrar que ele vem com esse manual de instruções, mostrando tudo que ele é capaz de fazer, todos os sensores, tal e coisa, coisa e tal. Vem também com isso daqui, que é tipo uma certidão de nascimento. Na verdade é um Adoption Certification, que é um certificado de adoção. E aí você preenche com o seu nome, o nome do cachorrinho, a data e até aqui você pode preencher um questionário de como o seu cachorrinho é. A cor dos olhos, a coleirinha que ele veio, essas marquinhas aqui, que na verdade é a marquinha de nascença que ele vai ter. E se eu fosse preencher, eu preencheria assim ó, essa é a corzinha do olho do meu cachorrinho, como vocês podem ver é igualzinho. Daí a coleirinha, eu acho que o meu é esse daqui ó, lilás, aqui na parte de cima. Vem com essa coleirinha aqui, inclusive você pode colocar o nome do cachorrinho aqui. Olha que fofo! Aí deixa eu continuar aqui no certificado, qual é a marca de nascença que ele tem. Tá vendo aqui ó, que pode ser um ossinho, coração, estrela, um trevo, a patinha ou a lua. E aí, qual delas você acha que o meu cachorrinho tem? Vou revelar agora. 3, 2, 1 e... É a patinha! Olha que fofura gente! Então ele tem essa marquinha de nascença aqui. E também veio com a mamadeira, porque ele é só um filhotinho, ele é só um bebezinho. Então a gente tem que alimentar com uma mamadeira. Bom, então agora eu vou ligar, é aqui pela barriguinha. Só você abrir aqui essa parte, daí ele já vem com as pilhas, tá? Daí vai estar aqui nas versões de teste, ligado ou desligado. Daí você coloca agora em ligar. Pronto! E agora ele já vai ficar bem acordadinho. E aí meu camarada, tudo bem? Olha só, com sensor na cabecinha, ele gosta bastante. Ele adora receber carinhos. Ele também tem um sensor aqui na parte do focinho, desse jeito. Vocês estão ouvindo que ele é como se estivesse cheirando a minha mão? Ó, ele tá fazendo o sonzinho de cheirar, de farejar. Aí ele também tem um sensor aqui na parte das costas. Olha, gente, que fofura! Ele vai acabar dormindo desse jeito. Eu tô fazendo bastante carinho nele. Gente, o pelinho dele é muito fofinho, muito, muito fofinho. E o corpinho é todo molinho. Então é como se ele fosse um bebezinho tão pequeno, que você precisa ficar segurando ele com jeitinho, sabe? Porque ele é meio molinho. Nas patinhas dele são assim, desse jeito. Tem esses detalhes super bonitinhos, bem rosinha. Dentro da orelhinha também é assim, muito fofinho. O rostinho dele é assim, com essas marquinhas. Ele fica o tempo todo piscando, né? E fazendo sonzinhos de bebezinho. Será que ele tá com fome? E aí, você tá com fome, hein? Você tá com fominha? Ah, gente, eu acho que isso quer dizer sim. Então tá aqui a mamadeira. Gente, é muito fofinho, porque ele fecha os olhos na hora de tomar a mamadeira. Parece que ele tá gostando muito, né? Nossa, ele é muito bonitinho! Super interativo, com muitos sensores pelo corpo e ainda com essas expressões super bonitinhas, como piscar o olho, fazer todos esses sons. Ele é muito fofinho. Escreva aqui embaixo nos comentários se você acha que eu devo mudar o nome ou deixar com o nome que ele veio, que é Patches. Escreva também aqui embaixo nos comentários qual outro vídeo de brinquedo você gostaria de assistir aqui no canal. Se inscreva pra não perder nenhuma novidade, nem o próximo vídeo e nem a próxima live. E agora eu desafio você a clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela. Vir comigo numa nova aventura aqui no canal Peter Toys. Tchau! 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 Obrigado.